O nosso projeto era radicalmente novo. Tínhamos que ter uma componente de experiência e uma componente de ambição quase ingênua, digamos assim, no sentido de ter pessoas que não tivessem hábitos adquiridos. Iamos apostar em algo que era tão novo que tentar repetir o que era habitual que teria sido catastrófico, que teria sido um desastre. Boa tarde, é um prazer. Espero que esteja preparado para esta Aliceia. Eu espero sobreviver. Eu sei lá o que é que é ser rico. A notícia fala em mais cerca... Mas é mentira. Aqui não pode virar. Já vê essa tramada. A oferta de mão de obra. Nós tínhamos a noção absoluta de que quem estava a chegar ao mundo das notícias, sobretudo as pessoas mais novas, já não ia seguir a forma de aceder às notícias tradicional. Este caso de Manoel Pinho tem, de facto, um lado histórico. É a primeira vez que se descobre que um ministro da República portuguesa recebeu, enquanto foi ministro, um pagamento mensal. Há momentos que são muito importantes. Logo no início, acontecem várias coisas nesse ano de 2014 que são super relevantes. Os atentados em Paris, ao Bataclan. Salveira acontece uma sexta-feira à noite. Outra coisa que acontece também numa sexta-feira à noite é a detenção de José Sócrates. Nós estávamos no bairro alto. Muitas vezes havia o hábito de estar juntos. Era uma relação de gente muito nova, ainda sem compromissos familiares. E imediatamente toda a gente voltava para a redação. Não era preciso chamar ninguém. Era uma coisa que era espontânea. Não há nada pior numa sociedade do que áreas de sombra. Do que ter vastas zonas de que ninguém fala, em que ninguém aparece, em que ninguém entra. E o objetivo aqui era pegar num projetor e iluminar essas áreas. E, portanto, nós fomos pegar nos maiores projetores que tínhamos. Fomos pegar em todos os projetores que tínhamos na redação para iluminar isto e começarmos a perceber o que é que se passa. Se se passa alguma coisa? Passa-se? O quê? Com quem? De que maneira? Como é que as pessoas se comportaram? Como é que se deviam ter comportado? E, acima de tudo, um outro ponto que é como é que se vão comportar no futuro. Um jornal que dá silêncio e sombras aos leitores não está a fazer bem o seu trabalho. Olá, seja bem-vindo ao Observador. É a sua nova rádio. São 6h57. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Todos prontos. O primeiro de muitos. O primeiro de muitos. Uma altura, a meio deste percurso, que achámos que tínhamos que acelerar esse processo e fazê-lo através de uma rádio física, portanto, em FM, complementada com uma rádio online, que é o que estamos a fazer com a rádio observador e com sucesso. Podemos começar? Como é que é? Bora lá. Vamos ser filmados. Este vai passar depois? Vai passar na rádio. Connosco já está o nosso enviado especial ao Qatar. Com a jornalista Mariana Fernandes, em direto da Hungria. Boa tarde, Mariana. O Bruno Roseiro, a partir de Tóquio, muito boa tarde. Boa madrugada, que já está agora a começar. Bom dia, boa quarta-feira com a rádio observador. Hoje, em direto do Rocio, na Baixa de Lisboa, esperamos por si. Alguém me diz assim, ah, vai ter ao Rocio, vai tu. E eu vou à volta. Estamos de regresso para olhar para a região de Aveiro. Nesta altura, a equipa toda da rádio observador, de pé, para conseguir ver o Papa Francisco. Boa tarde, o observador continua a acompanhar em Almada o congresso do Partido Comunista. Para acompanhar este congresso do PSD. Bem-vindos a mais uma edição de O Vencedor É, hoje fora de portas. Também com transmissão em direto, a partir de agora, no YouTube do Observador. Nós vemos aqui muito intensamente. As pessoas aqui têm mesmo a paixão de darem de pressa e bem aquilo que está a acontecer. Morreu a rainha Isabel II. A notícia chegou pouco depois das seis e meia da tarde. O jornalista do Observador, Pedro Reino, está em Darban, na África do Sul, no Tribunal. Vamos já em direto para Paris, onde estão a Cátia Bruno e o Tomás Silva, enviados especiais do Observador a França. O enviado especial do Observador a Pemba, Pedro Jorge Castro. Seguimos novamente até Brasília, em direto. Junto à residência oficial do chefe de Estado brasileiro, tem estado centenas de jornalistas do mundo inteiro, incluindo o do Observador. O surto chegou a Portugal. Portugal que volta hoje a atingir um novo máximo diário de mortes. Morreu em Portugal uma pessoa por Covid-19 a cada cinco minutos. São seis da manhã em Portugal. São menos duas horas na Ucrânia. Foi desta forma que acordou a capital, Kiev. O caos está completamente infalado na seção de comboios de Lviv. Deve-se a chorar gritos da polícia, gritos de pessoas a tentarem passar. Virus bvert em Portugal e acreditaram tudo para casa da polícia, com o motorém de mortes. Mont ln Munsonطivo. Belle olha a sponsada, porque o Programa Brasília não só brakes desvi ensinar. No Bahia caos está布 As pessoas têm que estar conscientes que a informação faz o seu PIB. falta que para haver um terreno comum da democracia em que as pessoas partilham o mesmo tipo de informação não chegam às redes sociais. Está a sair no Observador. O Observador tem sido, sem querer, sem desprimir pelos outros órgãos de comunicação social, tem sido o grande fonte de comunicação sobre estes assuntos. É necessário órgãos de informação tradicionais com critérios de seleção das notícias, que não é só evitar que haja notícias enganadoras ou notícias falsas. É dar às pessoas o mesmo tipo de informação, as pessoas saberem todas o que é que se está a discutir. Hoje nós temos opiniões públicas muito partidas e para o jornalismo é muito importante e de uma forma genérica, não é só para o observador, é muito importante manter esse chão comum que é fundamental o funcionamento de uma democracia. Um chão comum informado, pessoas que sabem o que é que está em causa. Música 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 Música